Acompanhando o futsal, veio na cavada, vem chute pro gol, desviou lá dentro! Serginho! Gol! Do Tubarão! Tubarão branco, Tubarão bravo, abre o marcador, fora de casa Serginho, um pancadão de fora e o Serginho desviou! Bota na rede! Um para o Tubarão, zero praia-clube, Serginho assina, assina que o gol é seu! Pedrinho dispara, pode pintar, Pedrinho pediu, ele deu de pico lá dentro! O Guim! Gol! Do Praia! Num contra-ataque incrível, o próprio Guim foi embora! Tinha o Pedrinho pelo meio, ele preferiu resolver e deu um pico na bola! Passando pelo Marcinho! Assina que o gol é seu! Assina que o gol é seu! E deveria ter feito o passo, mas ele não levantou a cabeça e o Guim percebeu que ele iria passar, fez a roubada, conduziu a bola, poderia também ter passado pro companheiro na segunda trave e finalizou direto fazendo um belo gol! A posição é rápida, pegou no meio do caminho, pintou mais um, o Guim! Lá dentro! Gol! 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 Do Praia! É de virada! Incrível! Tá iluminado o menino Guim! Marca o segundo do Praia Clube! E vira o jogo ainda no primeiro tempo, dois pro Praia, um pro Tubarão, reposição de bola terrível do Marcinho! E a bicuda! É de bico, amigo, é futsal raiz, é bico na bola, é bico na cara da bola! O goleiro segue sendo o Gustavinho, normalmente times trocam o goleiro na hora do tiro livre, vai pra bola, o Passamane, autoriza o árbitro, respira fundo, vai caminhando pra cima da bola, Passamane, perto na direita, bateu lá dentro! Gol! Do Tubarão! Passamane de tiro livre! Papai te ama, amigo! Recado pro Filhão, empata o jogo, Tubarão, tiro livre, tá tudo igual, dois a dois! Assina, Passamane, assina que o gol é cedo!